Olá, seja bem-vindo a mais um Brasil em Pauta. Sabia que existe uma agência responsável por promover a inovação, investimento e a competitividade na indústria brasileira, no cenário nacional e internacional? Estou falando da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, criada há 19 anos. Sob a liderança do jornalista Ricardo Capelli, a ABDI tem trabalhado para estimular a transformação digital, além de promover o debate entre governo e empresas para qualificar políticas públicas frente aos desafios da era digital. Obrigada por nos receber aqui nesse belo espaço, presidente. É um prazer. Bom, para começar a nossa entrevista, eu queria convidar alguém especial. Vem cá, Nib. O Nib vai fazer a primeira pergunta aqui para o senhor, para a gente começar essa entrevista, que eu achei ele sensacional. Muito bem. Como o senhor posicionaria as empresas e indústrias brasileiras em relação ao mundo nesse processo de inovação? Estamos engatinhando ainda ou já sabemos correr? Então, presidente. Olha, a gente tem ainda, veja, um desafio grande pela frente. O Brasil é um país em desenvolvimento, que não tem a mesma capacidade de investimento, a mesma robustez orçamentária que outros países do mundo têm, mas nós temos áreas onde o Brasil hoje já é excelência. Se a gente falar no agronegócio, na nossa agricultura, a gente pode dizer que o Brasil já é uma potência na agricultura. Se a gente falar na aviação, a gente, o Brasil, a Embraer é a terceira maior empresa do setor no mundo. Então, o Brasil tem áreas onde o Brasil se destaca já no mundo, mas claro que a gente tem um potencial ainda muito grande, enorme a ser explorado. Mas veja, o presidente Lula, junto com o vice-presidente Alckmin, lançaram recentemente a nova indústria Brasil, que é a nova política industrial do Brasil. Vamos falar bastante dela. Dentro da nova política industrial, nós temos 300 bilhões de reais de investimentos, basicamente crédito a taxas de mercado. Uma parte disso, uma parte menor, crédito para inovação com taxas mais baixas e fundo clima também para transição energética com taxas mais baixas. Mas a gente está falando de 300 bilhões de reais. Então, tem muito para explorar. 300 bilhões de reais. São cerca de 60 bilhões de dólares. Os Estados Unidos estão colocando agora, no processo de retomada do desenvolvimento econômico pós-pandemia, 1,9 trilhão de dólares. A União Europeia está colocando 1,7 trilhão de dólares. O Japão está colocando 1,5 trilhão de dólares. Então, veja, a gente não tem a mesma capacidade orçamentária, fiscal, de fazer investimentos desse porte. Mas o Brasil está fazendo o seu investimento. 300 bilhões de reais, 60 bilhões de dólares, colocando à disposição das empresas para fazer esse processo de neo-industrialização. A gente pode não ter todos os recursos, mas a gente tem vantagens estratégicas, principalmente no que diz respeito à transição energética, que outros países também não têm. E aí entra a ABDI, onde vocês entram e ensinam e ajudam nessa evolução, vamos dizer assim. Entre as atuações de vocês, vocês costumam fazer estudos e pesquisas para mapear as necessidades da indústria, sugerir caminhos para o desenvolvimento tecnológico. E um deles foi recentemente feito no programa de doutorado acadêmico para a inovação promovido pelo CNPq. O que vocês identificaram? Qual é a importância de se conhecer dados assim? Olha, todas essas pesquisas, esses estudos que a ABDI faz, primeiro, elas estão sempre interligadas com as políticas públicas estruturantes do governo federal. A ABDI, e esse é um reposicionamento que a gente fez quando a gente chegou aqui há pouco mais de dois meses, foi que a agência passasse a ser um braço de elaboração, um braço executivo para apoiar o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, liderado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin e por todos os ministérios que estão ligados à questão da política industrial. Então, por exemplo, nesse momento, a ABDI está construindo, a gente acabou de fazer, auxiliar o MEDIC no mapeamento de cadeias produtivas, para que a gente possa estabelecer metas de adensamento dessas cadeias produtivas. São 19 cadeias produtivas que foram mapeadas, a ABDI fez um mapeamento de três, dentro das seis missões estruturantes do Nova Indústria Brasil. E, além disso, o que a gente está montando nesse momento? Um observatório para fazer o monitoramento de toda a política industrial do Brasil, para que a gente possa definir indicadores, para que a gente tenha metas e possa fazer avaliação de impacto, de resultado desses recursos que vão ser investidos. Porque é muito importante, Carol, a gente poder validar a política pública. Tem muita gente que diz, olha, o Brasil está fazendo política industrial e está retomando a velha política industrial. Não é isso. O que o Brasil está fazendo, primeiro, não tem nada de velho. É o que o mundo inteiro está fazendo. Eu cito um dado. O FMI, o Fundo Monetário Internacional, publicou um estudo agora em janeiro, e o observatório do FMI indicou que apenas em 2023 nós tivemos 2.500 novas políticas industriais no mundo. 48% dessas novas políticas industriais foram feitas pela China, pelos Estados Unidos e pela União Europeia, com impacto em 71% do comércio global. Então, o que o Brasil está fazendo é o que o mundo inteiro está fazendo. O mundo viveu a pandemia. O mundo está vivendo tensões geopolíticas crescentes. A gente está vendo a tensão no Oriente Médio, a gente está vendo a guerra na Ucrânia. Então, seja em função dos efeitos da pandemia, seja em função das tensões geopolíticas, está havendo uma reorganização da cadeia de suprimentos por todo o planeta. E, a partir dessa reorganização, a política industrial no mundo, as políticas industriais voltaram com muita força. Todos os países estão fazendo política industrial, não só com crédito, muitas vezes com subsílio direto. E é isso também que o Brasil está fazendo para proteger, fortalecer e também estimular o surgimento da nova indústria. Ela é limpa, sustentável, competitiva e inovadora. E como que a gente está hoje em relação a profissionais qualificados para promover essa transformação tecnológica no Brasil? Olha, esse também é sempre um desafio permanente. Eu tive esse mês uma reunião, por exemplo, com o Instituto Federal aqui de Brasília. E eles relatavam que a agricultura aqui no Centro-Oeste está crescendo muito, mas a gente não tem um laboratório profissionalizante para formar profissionais para que eles possam atuar na agricultura 4.0. Então, muitas vezes, a agricultura de precisão. Então, por exemplo, nós estamos aqui a partir da BDI apoiando o Instituto Federal de Brasília, que vai montar aqui no Centro-Oeste um laboratório, porque não adianta, Carol, a gente trazer, às vezes o produtor traz um trator mais avançado tecnologicamente, ele compra drones, compra melhor tecnologia, mas na hora de tocar, de operar, você não tem profissionais qualificados. Então, claro que esse ainda é um desafio do país. A gente também tem outra iniciativa, junto com o Movimento Brasil Competitivo, que é a gente fazer o mapeamento das necessidades. A gente está tendo uma série de novos investimentos no Brasil. Só o setor automotivo está anunciando investimentos de mais de 125 bilhões de reais que vão gerar milhares de empregos no Brasil, fazendo a transição energética dos veículos, veículos elétricos, veículos híbridos. Isso vai precisar de mão de obra. Iguais a esse, tem milhares de investimentos acontecendo no Brasil e a gente está construindo com o Movimento Brasil Competitivo uma plataforma de mapeamento dessas necessidades para que a gente possa, junto com as instituições, junto com o Sistema S, com o SEBRAE, com o SENAI, com o SENAC, enfim, montar a qualificação necessária para atender essa demanda crescente por profissionais nesse novo ciclo de desenvolvimento que o Brasil está vivendo. Como que funciona essa parceria de vocês com as empresas, os órgãos? É sob demanda? Os órgãos chamam a ABDI para dar essa consultoria, vamos dizer assim? A ABDI é uma instituição, é um serviço social autônomo de direito privado. Então, a gente tem muita flexibilidade. Ela foi criada justamente para isso, para ela ser mais ágil, ter mais flexibilidade e poder apoiar as políticas públicas com mais flexibilidade. Então, nós temos várias modelagens na relação com as empresas. Vou dar um exemplo. A gente, nesse momento, está prestando, tem um contrato de consultoria com a Petrobras para assessorar a Petrobras na modelagem técnica e jurídica das encomendas tecnológicas. O que é encomenda tecnológica? Explique melhor. Veja, a gente teve em 2018 uma atualização da lei de inovação. O que é inovação? Inovação é a aposta no futuro. Quando você decide fazer uma encomenda tecnológica, você tem um problema na empresa e, ao invés de comprar um produto de prateleira já pronto, que, às vezes, ele não se adequa totalmente à sua necessidade, ao invés de pegar na prateleira pronto, você fala, não, eu tenho esse problema. Que empresas estão dispostas a tentar desenvolver essa solução? É claro que, quando você aposta na inovação, inovação é tentativa, acerto e erro. Pode dar errado. Mas pode dar certo também. E, se der certo, a empresa ganha e o país ganha. Porque o país está gerando... Gera emprego. Gera inovação. Gera inovação. Gera, agrega valor. Transforma aquilo que era ideia num novo produto. Só que, às vezes, o gestor público tem muito receio de pegar o recurso público e apostar na inovação. Porque tem um risco também. Sim. Então, a gente está ajudando a Petrobras na modelagem jurídica e técnica para que eles, com mais segurança, possam apostar na inovação. A gente também está construindo um contrato semelhante com os Correios. A gente quer apoiar os Correios para que os Correios possam também apostar em inovação. Com mais segurança. Com mais segurança. Porque a gente tem aqui na BDI, talvez, digo sem nenhuma arrogância, mas temos os melhores profissionais do país, os maiores especialistas em lei de inovação e encomendas tecnológicas que estão aqui na agência hoje. Então, a BDI tem essas formas. Ela faz contratos de consultoria, ela faz parceria direta, ela faz parceria com empresas para desenvolver, às vezes, um arranjo produtivo. A gente tem muita flexibilidade para cumprir essa missão, que é impulsionar o desenvolvimento da indústria no Brasil. Tá certo, presidente. A gente tem muito assunto ainda. A gente vai fazer um breve intervalo e eu vou pedir para o Nib voltar aqui, que ele fugiu da nossa entrevista, mas ele ainda vai participar. A gente volta já já com o Brasil em Pauta, hoje entrevistando Ricardo Capelli, presidente da BDI. Até já. Brasil em Pauta já está de volta e a conversa hoje é com o Ricardo Capelli, que é presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a BDI. Bom, presidente, falamos bastante do Nova Indústria Brasil. Queria retomar esse assunto. Existe um mapeamento detalhado de três cadeias industriais, que vocês estão fazendo. Quais são elas? Explica de novo melhor. A gente mapeou já e entregou esse trabalho ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e Comércio, que lá é liderado pelo secretário Wallace Moreira, o mapeamento das cadeias de máquinas e equipamentos agrícolas, de robôs para a indústria e também as cadeias eólica, de energia eólica e solar, fotovoltaica. Esses mapeamentos são importantes por quê? Porque a Nib estabeleceu missões centrais a serem perseguidas pelo Brasil. Mas essas missões, elas precisam ganhar materialidade. Por isso foram definidas 19 cadeias produtivas prioritárias, que estão sendo mapeadas. A BDI ficou com três, mais o MIDIC ficou com algumas, a FINEP, o BNDES, enfim, outros entes estão, outros órgãos estão ajudando nesse mapeamento e elas vão ser consolidadas e aí vão ser estabelecidas metas que devem ser perseguidas pelo Brasil, pelo país, de avançar na estruturação de algumas cadeias, alguns equipamentos de algumas cadeias produtivas, por exemplo, são quase todos importados, do exemplo da fotovoltaica hoje. Os painéis, 86% dos painéis vêm montados, vêm já praticamente prontos de fora. Então o que a gente consegue internalizar, produzir no Brasil, trazer para cá essas cadeias, enfim. Então é essa construção que está em curso, liderado pelo MIDIC e a gente deu a nossa contribuição. Agora os 300 bilhões de investimentos que o senhor falou são nessas três cadeias da BDI? Não, os 300 bilhões vão abarcar as 19 cadeias, enfim, toda a política da nova indústria Brasil, sendo conduzido o grosso disso pelo BNDES. E tem uma notícia muito boa, no primeiro trimestre desse ano, o número de consultas de empresários ao BNDES cresceu com relação ao primeiro trimestre do ano passado, 64%. Bastante. O desembolso do BNDES no primeiro trimestre desse ano cresceu 22% com relação ao ano passado. E o número de projetos aprovados no BNDES cresceu 91% com relação ao primeiro trimestre do ano passado. O que isso indica? Que as empresas estão procurando mais o banco. Isso significa que as empresas estão acreditando no Brasil, acreditando que o Brasil vai crescer, vai ter um desempenho do PIB positivo esse ano. E as empresas não só estão acreditando, como estão, e como o banco está fazendo mais aportes, fechando mais contratos de crédito, aprovando mais e desembolsando mais. Então, isso é um indicador de que a gente pode ter um 2024 ainda melhor que 2023. Vamos lembrar, Carol, que 2023 a gente começou o ano com o mercado prevendo que o Brasil ia crescer 0,7 apenas. E a gente fechou o ano crescendo 2,9. A gente está em maio ainda e o mercado já está dizendo que o Brasil vai crescer 2,2. Então, eu estou muito confiante de que a gente pode ter, nesse ano, uma nova surpresa positiva com o PIB superando os 3%. Eu acho que essa é a meta que a gente tem que perseguir. Presidente, quando a gente fala em inovação, fala em financiamento, BNDES, a gente já pensa em grandes empresas, as pequenas empresas, como entram nesse processo? É uma excelente pergunta, Carol. A gente lançou o Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, junto com o ministro Alckmin, junto com o ministro Márcio França, lançaram recentemente, com o apoio da BDI, o programa Brasil Mais Produtivo. É uma parceria nossa com o SEBRAE, com o SENAI, para atender 200 mil pequenas e microempresas em todo o Brasil. Dessas 200 mil, 93 mil, a nossa meta é atender presencialmente, com customização, quer dizer, com atendimento personalizado, 93 mil empresas, buscando o quê? Dar uma consultoria a essas empresas, para que elas possam ampliar a sua produtividade, para que elas possam ter mais competitividade. Porque esse é sempre um desafio do pequeno, do microempresário. Ele, às vezes, tem um pequeno negócio, gera muitos empregos, mas, às vezes, ele tem dificuldade de ter um apoio para ele poder estruturar melhor o seu negócio, estruturar mais o modelo, não só o modelo de negócio, mas também sua estrutura de custos, sua estratégia de marketing, sua estratégia de vendas. Então, o Brasil mais produtivo tem como meta atender 200 mil empresas até 2026. Porque quem não apostar em inovação vai ficando para trás cada vez mais, não é, presidente? Com certeza. Quer dizer, hoje a gente vive um mundo cada vez mais digitalizado, virtual, enfim. Mesmo no que diz respeito a pequenos negócios, eles vão acontecendo nas plataformas, né? Nas plataformas de comércio eletrônico, no mundo virtual. Então, essa comunicação também digital nas redes é muito importante, porque ela é decisiva para fazer o seu negócio se desenvolver. Então, tem várias ferramentas também do mundo digital, de comércio eletrônico. Então, todo esse processo com o Senai, com o Sebrae, vai apoiar essas pequenas e microempresas nesse sentido, de que elas também deem um salto no que diz respeito à transformação digital. Vocês atuam também no combate aos gargalos regulatórios, né? No país. Quais são os principais desafios hoje que impedem investimentos privados no Brasil? E que medidas que a BDI está adotando para mitigar esses obstáculos? Olha, nós estamos trabalhando em duas frentes. A primeira é em parceria com a secretária Andréa Macera, do MIDIC. A gente está construindo, nesse momento, uma plataforma para auxiliar todos os gestores públicos que têm a missão, que atuam na regulação, a aperfeiçoarem os seus trabalhos. Então, essa plataforma é uma espécie, é quase como se fosse um manual orientador de boas práticas relacionadas à regulação. Por que disso? Porque, muitas vezes, antes de fazer a regulação ou estabelecer uma norma, o regulador tem que pensar em um conjunto de questões, como, por exemplo, o custo da fiscalização daquela regulação, o chamado custo regulatório. Às vezes, se o custo regulatório é muito alto, tem que ver se aquela regulação faz sentido. Porque, às vezes, o custo para controlar a regulação é maior do que o benefício. Então, a gente está criando uma plataforma para orientar os reguladores, são muitos no Brasil. A gente tem, só na estrutura federal, 136 reguladores. Mas, se a gente contar municípios, estados, isso é muito maior. Então, a gente quer o quê? Criar uma plataforma para orientar e capacitar esses reguladores. Uma outra frente, a gente está procurando agentes reguladores, como, por exemplo, a Anvisa, a Agência Nacional de Mineração, e oferecendo a parceria da BDI para apoiá-los no que diz respeito à modernização de sistemas, de estruturas de informação, modelagem e fluxo de processos. Por quê? Porque essas agências, muitas vezes, elas têm muitas amarras. têm um processo burocrático e lento para que eles possam contratar essa reestruturação administrativa do ambiente de processos. Então, a gente está também prestando, oferecendo uma espécie de consultoria a essas agências para que a gente possa acelerar. Porque esse é um desafio muito grande no Brasil ainda. Às vezes, você consegue até o crédito, mas, na hora de materializar o investimento, tem todo um procedimento burocrático da regulação que leva muitos anos. E o Brasil não tem tempo a perder. A gente compete no mercado global com países que têm estruturas regulatórias muito ágeis. Você pega o caso da China, a gente viu na pandemia. Os chineses construíram um hospital de alta complexidade que não existia do nada em 20 dias. A gente não pode ficar um ano, dois anos, três anos aguardando uma licença para que o investimento seja realizado. Então, esse também é um foco nosso fundamental. Você falou da pandemia. A pandemia nos trouxe também avanços forçados. No caso da vacina, que tivemos que pesquisar. A pandemia trouxe para todo mundo. A pandemia desnudou algumas realidades e algumas carências, algumas necessidades. Ela acelerou esse processo, uma vez que, por exemplo, nós estávamos na pandemia e, de repente, respiradores. Acabaram os respiradores. Quando você ia ver, tinha dois, três países no mundo só que faziam respiradores, quer dizer. Então, tem uma série de suprimentos que foram decisivos na pandemia que o mundo todo percebeu que estavam muito concentrados em um ou outro país. E isso nunca é bom ter concentração. Então, nesse momento, está havendo uma reorganização dessa cadeia de suprimentos globais. E o Brasil, nesse processo, tem uma vantagem estratégica, Carol, muito grande, porque o Brasil tem a matriz energética mais limpa do G20, uma das mais limpas do mundo. Então, as empresas, e a gente está vendo agora o que está acontecendo, infelizmente, lá no Rio Grande do Sul, produto desses eventos climáticos extremos, fruto da crise da emissão de gases de efeito estufa. Então, o mundo inteiro e as empresas estão sendo pressionadas a reduzir a emissão de gases de efeito estufa pressionadas pela descarbonização. E o Brasil, por ter uma matriz energética muito limpa, por ter energia, uma das melhores energias solar do mundo, energia eólica, os melhores ventos do mundo, a gente tem uma grande oportunidade de atrair para cá empresas que queiram transferir as suas plantas para o Brasil para limpar, descarbonizar a sua operação. Então, é uma janela de oportunidade que está aberta para o Brasil, não só para as empresas brasileiras, para disputarem mercado, mostrando que a sua produção no Brasil é com energia limpa, mas também da gente atrair outros investimentos estrangeiros para cá, para quem vai ser pressionado por descarbonizar a sua produção. E esse ano estratégico com o G20 sendo realizado aqui no país, é uma grande oportunidade. Sem dúvida, o Brasil retomou com o presidente Lula o seu protagonismo no mundo. O Brasil, até outro dia, não era convidado mais para nada. Quando o I era deixado de lado. O Brasil agora voltou a ter protagonismo no mundo. Recebido em sala VIP. É, com o presidente Lula. Então, a gente vai receber aqui o G20, o que demonstra a importância do Brasil no cenário internacional. O NIP já está se despedindo da gente aqui, mas ainda tem mais uma pergunta, presidente, que eu quero saber o que você acha do futuro da inovação a partir da nova indústria Brasil e com o trabalho da BDI nesse processo todo. O que a gente pode esperar para um futuro próximo? Olha, eu estou muito confiante, porque, como eu disse, os números de desembolso dos recursos indicados pelo BNDES apontam que a indústria, as empresas estão apostando no Brasil. A gente teve, o presidente Lula descontigenciou os recursos do FNDCT, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Esse ano serão 12,8 bilhões de reais de investimento na inovação. E a inovação é a chave do futuro. Quer dizer, você não faz indústria hoje em dia, você não consegue promover pequenos negócios sem inovação. Então, eu estou muito confiante, porque a gente está tendo recurso. O presidente Lula acabou com o contingenciamento da ciência e da tecnologia. Então, a gente vai ter recurso. A gente tem uma rede de universidades, de institutos federais, uma rede de centros de pesquisa e desenvolvimento das empresas, as empresas, as universidades atuando juntas e com recursos, com incentivo do governo. Então, eu estou muito confiante de que a gente vai ter resultados que vão fazer as nossas empresas se desenvolver, ganhar mercados. E o que é mais importante, gerar empregos no Brasil. Porque a inovação é para o desenvolvimento e para gerar empregos para as pessoas, para o povo brasileiro. Então, eu espero em breve conversar com o senhor de novo, já me trazendo dados ainda melhores. Obrigada por participar aqui do Brasil em Pauta. Eu que agradeço o convite, foi um prazer. Obrigada, Anib. Tchauzinho. Foi um prazer. Voltem sempre. É, agora sim. Entrevista com Ricardo Capelli, presidente da BDI. Se você quiser rever essa ou outras entrevistas, siga as nossas redes sociais, baixe o nosso aplicativo, acesse o nosso site ou nos ouça pela Rede Nacional de Rádio. Obrigada pela companhia e até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho